Falaram-me que este livro está mordido, então vou abri-lo com muito cuidado. Hum, nada de estranho. Era uma vez uma mãe pata que tinha três patinhos e um... Esperem um pouco, o que é aquilo? Estou a tentar contar-vos a história do patinho feio, já perceberam. Mas há qualquer coisa neste livro que não devia estar aqui. E tudo. Esperem lá, por onde é que ele foi? Será que fugiu ou está escondido? Atreves-te a continuar a procurá-lo? A sério? Então vamos virar a paz com muito, muito cuidado. É um... É um crocodilo, um grande e assustador crocodilo. O que é que ele está a fazer neste livro? Ele pode morder-te o dedo ou arranhar-te o nariz, atenção. Ouvi dizer que os crocodilos gostam de fazer essas coisas. Não te aproximes muito dele, só para prevenir. Atenção, ele está a mexer-se. O que é que ele está a fazer? Está a comer as letras? Deve estar cheio de fome. Mas as letras mais saborosas devem ser o O ou o S. Ele não para de as comer. Já chega? Não comas mais. Olha aí esta frase. Já não diz nada de jeito. Agora está a devorar palavras e frases inteiras. Não podemos ter um livro sem palavras. Se não tivermos frases, o que é que vamos ler? Temos de fazer com que ele pare e rápido. Vamos pensar. Vamos abanar o livro de um lado para o outro. Assim, vocês acham que vai cair alguma coisa? Olha, está a adormecer. Tivemos a embalá-lo. Ah, está a dormir como um bebê. Já sei. Vamos buscar um lápis de cera. Se vai comer as nossas palavras. Nós vamos fazer desenhos em cima dele. Agora já não parece um crocodilo assim tão assustador, pois não? Oh, não. Afinal, ele é mesmo assustador. Os nossos desenhos acordaram-no. O Sr. Crocodilo não está nada contente com o tutu que lhe fizemos. Os crocodilos não gostam de balé. Nota-se logo. Cuidado. Acho que ele está farto de estar neste livro. E que vai tentar fugir daqui. Para onde é que ele irá? Aí vai eu. Ai, quem diria que é tão difícil sair de dentro de um livro? Vamos tentar abanar o livro para ver se ele cai lá para fora. Hum, não cai. O crocodilo não sai do livro. Também não resultou. Mas vejam. E ele encontrou uma maneira de sair. O Sr. Crocodilo está a mastigar um bocado desta página e a abrir um buraco. Está quase a sair pelo buraco. Adeus, Sr. Crocodilo. E não tive medo dele. E tu? Em que livro irá ele aparecer na próxima história?